Você sabe que tudo que é mil vem da caridade dos meus amigos. Só que aí eu quebro e vira lixo. Oi, belezinha! Quanto é que você custa? Não vale nada, não. É um brinquedinho inútil. É mentira! Está usando um sabão novo com um cheiro maravilhoso. Obrigado, é perfume. E você tem razão. Está na hora de você saber a verdade. Eu sabia que era a hora da verdade. Eu não sou o coelho, o que você pensa. Meu nome não é perna longa. É calão. Eu nasci muito tempo atrás no planeta Krypton. Não, não, não. Espera aí, Krypton. Oh, não nasceu não. Esse é o planeta do Superman. Eu já caí nessa uma vez, mas sou esperto demais pra cair nessa de novo. Ah, eu quis dizer Krypton com C, não com K. Oh, Krypton com C. Tudo bem, pode ser. Continua. Era um tempo mais simples e perigoso. Eu morava na cidade de Metrópolis. A mais perfeita das cidades. E também o alvo principal dos super vilões com seus planos malignos. Episódio de hoje. Super Coelho. Versão brasileira. Dela Arte Rio. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. Eu era o maior super herói que a Terra já tinha conhecido. Eu era o Super Coelho. Olá. Monstro mecânico danado. Pobre super coelho iludido. Sua força não é páreo para minha mente. Eu vou transformar Metrópolis numa miniópolis. E você vai ser a atração principal. Assim que eu te encontrar, claro. Justiça seja feita. Você não é só bobo, não. Você é trouxa. Você tá me deixando muito irritado. Muito irritado mesmo. Não se esqueça que eu não sou só super forte. Também sou super ágil. E super fotogênico. A Mãe. Oh, maravilha. Peguei ele. Peguei. Peguei. Quem pegou quem? Eca. O que você pretende mesmo encolhendo de tudo? Eu até explicaria. Mas duvido que um cérebro de minhoca como o seu entenderia. É uma questão de tamanho? Então beleza. Eu vou fazer você sofrer pela eternidade. Desculpe, não dá pra te levar a sério com essa voz. Você apertou o botão errado. Me dá o canhão. Deixa eu fazer. Meu querido, esse no meu peito não significa simplório. Olha só, eu sou quase um pobre Picasso. Eu sempre amei ser herói. Os poderes, as aventuras, a atenção, a roupa. Eu amava o povo mais do que tudo. E o povo me amava também, que ele não era besta. Desculpa por estragar sua festinha, super coelho. Desculpa por estragar sua vida. 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 Obrigado.